Chora, chora, e bebê, chora, chora, e Entra amor e bebida, eu já tô dando BT Chora, chora, e Chora, chora, e Entra amor e bebida, eu já tô dando BT Cadê as puta? E no vídeo de hoje vai ser playlist de funk 2017 atualizada, hein? E já deixa seu like e se inscreve aqui no canal, hein? Abusadamente ela vai bater Pum, pum, ela vai sentando Pum, pum, ela vai qu'orgando Pum, 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 ela vai bater Pum, pum, ela vai qu'orgando Pum, pum, ela vai sentando Pum, 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 pum Quando essa louca embriagar É só tu lutoar Fica bater na bunda e chá, chá, chá Faz os vagabundo delirar Pra xirissar ficar Sem saber o que fazer Quando ela passar No baile de rua, nós turma tua, tem mina de todo jeito, a que tu quiser é sua Nós é no passeio dos maloca e as mina, bum, mexe a bunda, bum, mexe a bunda, bum, mexe a bunda Então joga, joga, faz loucura em frente ao povo, se eu mandar tu senta e depois faz tudo de novo Então joga, joga, faz loucura em frente ao povo, se eu mandar tu senta e depois faz tudo de novo Adolita, Adolita, elas vêm sarrando pra ver qual que vai pra trita Adolita, Adolita, onde é E300 e o festival de bochita Joga pro tranque, não se acrém, pina pro tranque, toma, 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 pina pro tranque, toma Eu não vou mentir, vou falar a verdade, ai meu chato que eu vou dizer Não vou mentir, vou falar a verdade É meio chato que eu vou dizer Como que eu vou namorar você Se eu só fiquei contigo na intenção de te fuder Mas como que eu vou namorar você Se eu só fiquei contigo na intenção de te fuder Então joga, então joga, então joga pro ar Então joga, então joga, então joga pra lá Então joga, então joga, então joga pro ar Esse bumbum guloso e gostoso de se pegar Para, pensa, novinha, se solta Para, pensa, me olha, se solta Vai, e pina a bunda, joga Sarra no pau dos maloca Vai, e pina a bunda, joga Sarra no pau dos maloca E a dona Raba, o senhorita Raba Ela tá aqui, tá, quicando sem parar Ela tá aqui, tá, quicando sem parar Ela tá aqui, tá, quicando sem parar Agora vai sentar Eu te conheci na balada de arrocha Se olhou pra mim, nem pensou que eu era brocha Então eu falei, é agora, é hoje Eu vou chegar nela, eu sou o Joke Joke Eu fui caminhando, em sua direção Quanto mais perto, mais batia meu coração Batia mais que um belo punhetão Punhetão de adolescente que deixa calo na mão Falei no seu ouvido, como pra casar comigo Você vai se apaixonar, meu pau parece um cilindro Cilindro de oxigênio que vai te deixar sem ar Seu cu é o formigueiro, meu pau tá mandoar Acabou, tchau Acabou, vai Acabou, tchau Acabou, vai Acabou, tchau Acabou, vai Acabou, tchau Acabou, vai Então galera, o vídeo foi só isso mesmo Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like e se inscreve aqui no canal, hein E não esquece de ativar o sininho Que sempre que eu postar um vídeo novo, vai chegar a notificação aí, hein E minhas redes sociais estão aqui na tela e aqui na descrição Então até o próximo vídeo, tchau Fui Aê Atura Ô suta Puta 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 Puta